Música Fala meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas, estamos encerrando o mês de janeiro, dia 31 O que você tinha pra fazer e não conseguiu fazer, deixa pra fevereiro porque amanhã já é o dia 1º E eu quero já convidar você pra vir aqui com a gente porque o programa Anamira já está no ar E eu quero aqui dar um bom dia pro meu amigo Valdir Rocha Bom dia Luiz Bom dia a todos de casa, bom dia a vocês que nos acompanham pelo Facebook Bom dia ao Ivan, que é o nosso diretor que não passou, passou aqui pela gente mas não nos cumprimentou Dona Patrícia, foi o que a senhora fez com o Ivan Eu quero mandar um abraço pra Michelle de Manacapuru Que hoje nós completamos só de amizade, 3 anos no Facebook Mas nós temos uma vida muito longa por lá Um abraço pra dona Mira Célia, lá do Careiro da Vaz Que pediu um abraço, pediu um beijo, tá aqui dando o teu abraço junto com o abraço do Luiz Certo Luiz? É isso mesmo, quero mandar um abraço pro meu povo de Tefé que eu não posso esquecer porque senão o pessoal fica chateado comigo Um abraço, Tefé, um abraço só na norte, só na leste, só na oeste, só na sul de Manaus Pra todo mundo que está nos assistindo a partir de agora, o Namira que já está no... Então faz o seguinte, ajusta o seu relógio aí, pega o cafezinho, chama todo mundo pro sofá porque o programa Namira já está no... E olha só, eu falei, prometi durante as redes sociais aqui que eu ia mostrar um material completo de algo que é novo aqui no Namira Uma matéria totalmente especial, a equipe do Namira acompanhou com exclusividade uma das etapas da Operação Catraca Que aconteceu em vários pontos da zona leste de Manaus na tarde desta última quarta-feira A ação foi realizada pelos policiais do CPA Leste no comando, claro, do Major 7 Já quero aqui deixar o meu abraço pro Major 7 O material especial você acompanha a partir de agora na tela da Mira Nossa equipe não cochila porque não dorme, nós estamos na CPA Leste Com os abenagados homens da Polícia Militar Que estão saindo neste momento, enfrentando a chuva para defender você, cidadão de bem Esse é o prosseguimento da Operação Catraca, que começou há pouco mais de duas semanas É uma ação vinculada à Operação Águia da Polícia Militar E tem como objetivo a redução da criminalidade relativa aos roubos a coletivos Nesse exato momento, a Polícia Militar do Estado do Amazonas, pessoal da CPA Leste Parou-se o ônibus aqui para fazer uma abordagem de rotina É a Operação Catraca que entra em ação a partir deste momento Nós estamos agora na Rua Canela, que dá o prosseguimento aqui ao escadão Onde existem denúncias de que aqui o pessoal fica à tarde praticando assalto A gente vai com bastante cuidado que a Polícia Militar está aqui com arma em punho Pode acontecer troca de tiro porque o pessoal aqui anda armado, o pessoal aqui não dá trela É uma área onde tem muito consumo de drogas, tem venda de drogas também E consequentemente tem o roubo, que está muito relacionado à questão da droga Os usuários de drogas, para poder consumir, cometem assaltos para vender nas famosas bocas de fumo É isso mesmo, meu amigo, olha só Essa Operação Catraca é uma operação muito interessante Porque ela divide opiniões na seguinte questão Tem gente que gosta da abordagem da polícia feita em ônibus É claro, o transporte coletivo, porque já cansa de ser assaltado Já cansa de ser vítima e até de exploração A gente fez uma matéria aqui também relacionada a mulheres que são assediadas dentro do ônibus Então é justamente para que o usuário do transporte coletivo Ele possa trafegar em paz de uma zona de Manaus para outra zona Esses assaltos têm que acabar E a polícia, é claro, está trabalhando Porque tem gente que diz que a polícia não trabalha Mas a polícia está trabalhando assim em diversas operações Daqui a pouco nós vamos mostrar uma outra operação que aconteceu também na zona leste da cidade E também na zona norte E olha só, o que eu quero destacar aqui É que os policiais, eles ficaram durante mais de seis horas na rua Iniciou pela tarde e terminou somente à noite E a gente vai mostrar a segunda parte à noite Amanhã no programa Namira para você Porque é uma matéria especial Juntamente com a polícia militar que nos deu a sua oportunidade de acompanhar Claro, o Major 7 Que está sempre nos ajudando aqui no programa E sabe quem fez a parte da noite? Meu querido amigo Valdir Rocha Valdir, dá só um temperinho do que o pessoal vai ver amanhã aqui no programa Namira Exatamente pessoal, eu não vou falar nada não Vocês que vão nos acompanhar amanhã, vocês vão ver a matéria da noite Eu quero parabenizar mais uma vez o Major 7 Não tem nada mais, quero parabenizar mais uma vez o Major 7 e toda a sua equipe Os tenentes, o tenente Souza, os cabos, os soldados, os sargentos Quero parabenizar todos O que é que eu observei ontem durante a operação? É que durante a operação, algumas pessoas sintam constrangidas pelo fato de estar sendo abordadas Estão sendo revistadas Mas infelizmente é o padrão da polícia É dessa forma que a polícia vai identificar quem é e quem não é do bem Quem anda na linha e quem não anda Entendeu? Não está escrito na testa, não está escrito na cara Eu falo, sou cidadão do bem, sou cidadão do bem Vocês, vocês aí que estão em casa, que querem nos ajudar também durante as operações Que querem passar a informação Para que o telefone baixo continue nos informando, continue fazendo as denúncias Que a maioria das vezes, se estamos lá durante a operação Você pode chegar junto com o policial O policial, olha, suspeito daquele cidadão ali Porque fica mais fácil do policial saber identificar quem é, quem está praticando alguma coisa de errado Porque a polícia vai tomar as providências e vai fazer a devida apreensão, ou prisão no caso Está aqui o nosso número, não é Luiz? Está aqui o nosso número na tela, aqui embaixo Então é isso, entre em contato Agora, eu quero chamar para um caso que me deixou muito triste Muito triste, já comentei aqui para o meu amigo Luiz Infelizmente, eu não sei como me expressar aqui Um criminoso foi executado Então, só que não, eu não estou triste Um criminoso foi executado a tiros, meu amigo Isso ontem à noite, na zona centro-sul Nós estávamos na zona leste, na zona centro-sul ele foi executado O pessoal usava dois veículos E um dos veículos era um táxi Para matar a vítima, os detalhes, quem traz essa matéria É a nossa amiga, de sempre, né, meu amigo? Quem é ela? Amei, Chapeão, mano Não foi amei? Foi amei? Ah, é o homem da noite Ah, foi o... Nosso amigo Mel Xará Nosso amigo Mel Xará O Valdir, põe na mira para a gente, por favor A lona preta cobriu o corpo de Tony de Menezes Gomes, de 33 anos Ele foi assassinado a tiros na rua 13 da comunidade Mundo Novo, na zona centro-sul de Manaus Os criminosos chegaram no bairro em dois veículos Um deles, um táxi Dois dos ocupantes desceram aqui, na rua onde a vítima estava E efetuaram vários disparos O homem morreu na hora A maioria dos tiros foi na cabeça de Tony Ele já tinha passagem pela polícia, por tentativa de homicídio Havia saído da cadeia há menos de um mês Durante a fuga, os assassinos abandonaram este veículo Que foi usado na execução Ele foi deixado na rua seguinte É um veículo que ele foi roubado Pela placa dele, ele está sem nenhuma restrição Mas como a gente verificou pelo chassi Foi constatada a situação de roubo Tentamos manter contato com o proprietário Porém, eu creio, né Que o telefone também tinha sido roubado na hora do roubo do veículo Segundo informações de testemunhas Três pessoas estavam dentro do carro Eles teriam fugido no táxi que dava apoio aos assassinos Os PMs ainda realizaram buscas na área para tentar localizar os autores do homicídio Câmeras de segurança das casas da região irão ajudar a polícia nas investigações Por enquanto, a polícia civil acredita na hipótese de acerto de contas Mais um caso Vamos estar aqui mostrando sempre esses casos Agora a polícia vai investigar, né Se o carro foi realmente roubado Se tem participação do crime Eu não posso dar minha opinião Não posso Nesse caso, quando é bandido ou entre bandidos A polícia tem outras prioridades Do meu ponto de vista Quando morre um cidadão de bem A polícia vai lá atrás Mas infelizmente a lei obriga Que todos os crimes sejam investigados Tony Esse crime é para ser investigado? Tu concorda comigo, Tony? Concorda? Bom, se tu concorda Então fica a critério, né Luiz? Da polícia Investigar, esclarecer E saber Parece que o carro que foi alugado É de uma locadora Então Já tem um caminho Já tem um procedimento Para ser tomado dessa forma Rapaz, eu quero falar sobre esse caso Mas já já eu falo por esse caso aí Eu quero trazer um telespectador Que quer falar Da Operação Catraca Que aconteceu ontem na Zona Leste Foi a primeira matéria Que a gente fez hoje Alô, meu amigo Muito obrigado pela audiência Quer se identificar? Se não puder Fala só pelo menos Do qual bairro você veio, meu querido Alô, bom dia Alô, bom dia, amigo Bom dia, você fala de qual bairro, querido? Colônia Terra Nova Colônia Terra Nova Um abraço para a Colônia Terra Nova Obrigado pela audiência Claro, Colônia Diga, meu amigo Em relação à Operação Catraca Estamos totalmente a favor dessa operação Eu mesmo já fui abordado em ônibus Já mandaram todos os ônibus E foram registrados Então quem não deve, não tem Polícia Militar E faz parabéns Pela Operação Catraca Que façam todos os dias Em todos os coletivos É um bem que a Polícia Militar Faz sociedade E eu muito obrigado Polícia Militar Isso mesmo Deixa eu lhe falar, meu amigo Tem muito assalto em transporte coletivo Aí no Colônia Terra Nova? Bom Tem? Está aumentando Só que a gente está assistindo agora Com muito mais medo Então a polícia presente E nos dentes é mais segura Mas os coletivos daqui nessa área Estavam sendo muito assaltados Muito obrigado, meu querido Pela sua opinião Continue ligado aqui no Namira Que amanhã tem complemento dessa matéria E eu te convido a estar com a gente Beleza? Muito obrigado Até amanhã Tchau, tchau Então é isso, meu amigo Olha só Quem não deve, não tem Era isso que eu ia dizer também Porque, meu amigo Se você não tem nada a esconder Deixa revistar Que nada vai ser encontrado Sabe por quê? Porque você está tranquilo Está andando pela sombra Entendeu? Não está fazendo nada de errado E olha só Quero convidar você Que está nos assistindo aí Na sua casa Liga pra gente Dá sua opinião Quer falar sobre a operação Catraca? Liga pra gente Dê sua opinião É muito importante A polícia saber Que a população não está com medo Mas que a população Está aqui Fazendo Prestando serviço E quando o policial Entra no transporte coletivo Está aberto aí Para passar pela revista Entendeu? Então eu quero convidar você Esse daqui é o nosso número Liga pra gente Você entra ao vivo aqui no programa Para falar sobre tudo Que acontece também Porque o programa Não é só comigo Nem com o Valdir Agora voltando naquele caso lá Diretor Traz aquele caso lá pra mim Muda aqui a imagem Tela cheia rapidinho Tela cheia rapidinho Que eu quero dizer um negócio Olha só Ricardinho Traz pra mim Ricardinho aqui Eu quero Olha eu quero Eu quero aqui Prestar minha homenagem A esse camarada Porque se ele não estivesse fazendo Nada de errado Isso não teria acontecido Se você estivesse estudando Se não tivesse passagem pela polícia Se tivesse tranquilo Se tivesse andando pela sombra Isso não teria acontecido Meu amigo Já dizia aí Meu amigo Chicão Quem trabalha Chicão Passa por essa situação aí Não meu amigo Não Todo Tony que eu conheço É tranquilo É gente fina É gente boa Entendeu? É gente boa Entendeu? Esse daí não Esse daí não era gente boa não Porque ele tava com O pessoal que matou Ele tava com tanta raiva Que eram três, Valdir Tavam com tanta raiva Que eram três Dizem Não, mas não vai ser só um não Chama o menino também Que tá pro pé da vida com ele Chama outro menino Que tá com raiva dele E vamos lá matar esse camarada Valdir Um CPF cancelado Nessa semana Que a gente tá mostrando hoje Aqui no Namira É É o que eu digo Eu tenho uma mania já De ficar repetindo as coisas Mas se quer Escolher esse caminho Fazer o que? Vai um seguir O resultado é esse Aproveito Vou repetir Ah Valdir Tu é chato A gente ficar repetindo Mas é a forma da gente Contribuir também Ontem você não assistiu Nosso programa Se você está assistindo hoje Aí o exemplo meu amigo Não entre nessa Aí o resultado Eu fico triste? Tu tá triste Luiz? Rapaz eu não tô muito triste não Eu tô tranquilo Também não posso dizer que eu estou Só lamento Repito Só lamento Pela família É isso aí Infelizmente a família chora Não é por isso Sempre Quem fica aí Amecer Quem fica aí desfavorável É a família 10h35 meu amigo Olha só Na manhã de ontem Uma loja de acessórios Para celulares Foi roubada Logo que abriu Às 8h30 da matina Meu amigo Um homem E duas mulheres aí Ainda não identificadas Levaram celulares E acessórios Mais uma vez Mulheres metidas Nesse tipo de situação Meu amigo Mais uma vez E não era uma Eram duas Enche a tela diretor Olha só Rapaz Enchou tanto a tela Que a mulher ficou inchada Diretor Enchou tanto a tela aí Que enchou até a mulher Meu Deus Prejuízo de 5 mil reais Para esse proprietário Imagina você abrir a sua loja Né Abrir sua loja aí Com a expectativa de faturar De tirar um lucro Né E não é a primeira vez Que essa loja é assaltada Sabe por que você é diretor? Porque eu já fui nessa loja Essa loja fica lá No bairro do João Paulo Na zona leste Da cidade Veja só esse carro aí É um carro polo Um carro que não é qualquer um Que tem não Um carro aqui Que só quem pode ter É o meu diretor Ivan e o Valdir Só eles tem condições Eu não tenho não Esse carro Ah é alugado diretor? Carro alugado Estava no BO aqui O carro alugado O pessoal alugando carro Para assaltar essa loja Lá no João Paulo Meu amigo O dono da loja Eu conheço diretor Eu conheço Eu conheço o dono da loja Porque eu já fui lá Nessa loja lá Essa loja aí As coisas são Não vou nem fazer propaganda aqui Porque a gente está falando A informação aqui do assalto Duas mulheres Que estão mais cheias Do que a tela Assaltando Junto com outro marmanjo Meu amigo Está virando comum Não é mais só Menor de idade Não é só mais homem A mulherada está solta Meu amigo A mulherada está solta Essa mulherada aí Não quer trabalhar Que nem a mecha a piama Que 5 horas da manhã Acorda para estar aqui No 6 horas notícia Entendeu? Essa mulherada aí Que é safadeza Quer bagunça Quer bagunçar No meio da população Mas eles não vão mais assaltar Porque eu tenho certeza Que a polícia Já conseguiu identificar Esses pilantras aqui E nós vamos mostrar aqui Se Deus quiser Valdir Amanhã nós vamos mostrar aqui Esse trio aí preso Se Deus quiser Amanhã esse trio aqui Vai aparecer Com a tela cheia aqui Para eles Tela cheia para os três Aqui apresentados pela polícia Nós vamos aqui Mostrar Nós vamos acompanhar Esse caso E eu quero esses três Aqui ó Nessa tela Nessa tela Porque não quer trabalhar não Porque é só bagunçar A cidade de Manaus Exatamente Luiz Eu quero pedir Se eu não me engano Mas a partir do momento Que elas estiverem presas Elas vão estar assim Nem olha para a tela Nem olha para a câmera E o animal também Que está com elas É da mesma posição Aqui eles estão Todos portões Né E as vítimas estão lá Sendo escuadas Sendo escurraçadas por eles Vê a forma operante Com belizagem Bota só um pouquinho Na matéria A matéria Por favor Não Lá dentro Dentro da loja Dentro da loja Dentro da loja Foda Não, não Quero as imagens Isso Dentro disso Posso? Posso não, Tony? Pô, tá Mas dá para ver aí Um pouco das imagens Da feição Então quem conhece Esses meliantes Esse trio Esses vagabundos Tá Você já sabe quem é Então nos comunique Ligue para o 181 190 Tem o nosso número Aqui embaixo Nos informe Para que a gente possa Colocar atrás das grades Esse trio aí De vagabundos Luiz Infelizmente Nossa A nossa Cidade Continuou Nós sabemos o trabalho Da polícia Sabemos o quanto Eles estão esforçados Em manter a paz Em manter a ordem Na cidade Mas a bandidagem Só cresce Por quê? Devido a maldita Da droga Infelizmente Com certeza Esse roubo aí Valdir Foi por conta Da maldita droga mesmo Né? Porque a maioria Desse pessoal Que assalta Essas lojas aqui É só para sustentar O vício Da droga Só para sustentar O vício da droga E eu já quero aqui Dizer Também que é o Delegado Tocuato Moser Lá do 30º Distrito Integrado De Polícia Que toma conta Daquela região Mas tem certeza Que já já Esse trio Está atrás das grades Eu quero mandar aqui Um abraço Para o Henrique Amaral Lá do Parque das Nações Amigo do meu querido Amigo do meu amigo Tony Né? Um grande abraço Aí Henrique Amaral Mandar um abraço Também para o meu querido Amigo Daniel Barbosa Que é o nosso cinegrafista Que ele está assistindo Todo dia ele diz Luiz, manda aquele abraço Um abraço para mim Um abraço para você Meu amigo E olha só A polícia apresentou Um estelionatário Ricardo Colares Barros Essa não é a primeira vez Que ele é preso Por passar Por se passar Por advogado Será que Olha só rapaz A audácia do camarada Se passando Por advogado Ricardo já responde Por cinco ações penais Pelo mesmo crime Só aqui No Amazonas Enche a tela aqui Que eu quero ver ele na mira Ricardo Colares Barros De 40 anos Foi preso Nesta terça-feira No bairro Parque 10 Zona centro-sul De Manaus O homem É suspeito De se passar por advogado E aplicar golpes Em vários estados O estelionatário Tem um mandado De prisão preventiva Expedido pela justiça Do Ceará Em nome dele No Amazonas Os golpes Chegam a mais de 200 mil reais Em apenas Dez boletins De ocorrência Os policiais Se posicionavam Nos locais Nos prováveis locais Onde ele poderia estar E ficavam A noite toda Tanto é que No dia que ele foi preso Pela manhã No dia anterior A equipe tinha ficado A noite toda Observando E ele não apareceu Tão logo ele apareceu Foi efetuado Foi cumprido O mandado de prisão Contra ele Segundo a polícia O suspeito Foi estagiário Da Ordem dos Advogados Do Brasil Lá no Ceará E chegou a cursar direito Mas não concluiu Por isso Tinha conhecimento jurídico E conseguia enganar As vítimas Pode exercer suas funções Se ele estiver acompanhado Do advogado Então ele não poderia E além disso Essa OAB dele foi suspensa Devido a essas falcatruas A OAB dele estava suspensa A OAB de estagiário Então ele não poderia Em momento algum Mencionar Nem dizer que Ele era estagiário Ou advogado O presidente Da OAB Amazonas Marco Aurélio Schoi Pediu para que a população Fique atenta A esses crimes A OAB tem uma ferramenta Que é um site CNA.OAB.org.br CNA.OAB.org.br Que é o Cadastro Nacional Dos Advogados Basta colocar o nome Do profissional Que já tem nome E foto Do advogado habilitado O homem negou o crime De estelionato Em Manaus E disse ter atuado Apenas no Ceará Ele foi encaminhado Ao Centro de Detenção Provisória Masculino Na BR 174 Rapaz 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 Frieza 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 A cara dele Aqui pra mim Deixa aqui Deixa aqui Pausadinho Isso Safado Olha a cara Desse camarada Meu amigo E ele tá bravo Tá bravo Né Chegou lá Com a cara fechada Tava bravinho Porque eu acho Que ele sabe Que ele não vai ganhar Mais nenhum cliente Não Não vai enganar Mais nenhuma pessoa Não Olha só Rapaz Essa é a música ideal Trilha sonora Desse camarada aí Um safado Rapaz Deixa eu contar Uma história pra você Eu já vi Aí tem pessoas Querendo se passar Por policial Inclusive Na época Que o doutor Adriano Félix Tava lá Na delegacia Do Alvorada Na roubos e furtos Tem um camarada Que foi preso Por ser estelionatário 58 anos Aí ele chegou Lá na delegacia E disse o seguinte Eu sou fã do trabalho Do doutor Adriano Félix Pode uma coisa dessa Meu amigo Mas o cara Se passar por advogado É a primeira vez Que eu vejo Se passar por advogado É a primeira vez Olha só Como ele tá bravo Não tem comida hoje Só me deram Três pães Eu tô fofinho Eu tenho que Que comer mais Rapaz Agora meu amigo Sabe o que tu vai fazer? Tu vai proteger Os teus amigos Lá na cela Da cadeia Meu parceiro Agora você Você já tá Você vai experimentar De outro tipo De julgamento E vai ser o teu Ai, ai E vai ser o teu Meu parceiro Vai ser o teu Camarada como esse Valdir Um cara que com certeza Já tem uma idade avançada Podia tá dando exemplo E tava aí Se passando por advogado Complicando mais ainda A vida de outras pessoas Valdir Exatamente Aproveitar logo E mandar um abraço Pra todos os advogados Que nome é que eu vi A imagem do Doutor Choi Então é isso Mais uma vez Eu sinto naquela Sensação de impunidade Quatro passagens Vai estar solto Logo, logo Por quê? Porque tem audiência De custódia Ah, mas a audiência De custódia É pra fazer a triagem O juiz faz as triagens E a lei Eles são obrigados A fazer Porque é determinação Determinação do CNJ Tá vendo? O Valdir tá entendido É determinação do CNJ O que que acontece? Vai voltar A fazer Cometer os crimes novamente Aí ninguém pensa nas vítimas Mas às vezes Um destelionatário Perde carro Geralmente é isso Eles dão golpe lá em cima É de carro É um valor de vender uma casa Eles são muito inteligentes São muito inteligentes Tá? Então Que Que audiência de custódia Sirva também Pra manter ele preso Pra mantê-lo preso E não pra estar solto E voltar a cometer mais crimes Que esse tipo aqui Meu amigo Tem uma lábia Safado Tem uma lábia Que você não tem noção Olha São 10h45 Tá? No início dessa quinta-feira Foi deflagrada a operação Pilar Na zona leste Do bairro da zona norte Perdão Da 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 nossa cidade Então na mira Ação conjunta Entre polícia civil E polícia militar Estão sendo cumpridos Nesse momento Vários mandatos De prisão Busca e apreensão De referentes Principalmente Ao crime de tráfico De drogas Tá? E quem acompanhou Quem está acompanhando E acompanhou Fez várias imagens É a mulher das multidões Né? A mãe das multidões Que é a meixa-piama Põe na tela E na mira pra gente Pois é, foi isso mesmo A operação Pilar 1 Foi deflagrada Logo nas primeiras horas Da manhã Por volta de 6 horas Policiais civis E militares Cumpriram mandados De prisões Buscas e apreensões De pessoas Que estão respondendo Por vários crimes Principalmente Pelo tráfico De drogas Nós estamos aqui Na zona norte De Manaus Onde também Os policiais Montaram barreiras Para fiscalizar Os carros As motos E até os ônibus Até agora 15 pessoas Foram presas Por vários crimes Mas principalmente Pelo tráfico De drogas Algumas motos Já foram presas Aqui no local E será encaminhada Para o departamento De trânsito 180 policiais civis E 70 do Detran Estão participando Dessa operação Não só aqui Na zona norte Mas em outros Sete bairros Da capital E a intenção Da polícia É continuar Com esse trabalho Para combater A violência E o tráfico De drogas Segundo o secretário De segurança pública Vai ser rotina Agora na segurança pública Constantemente Nós estamos fazendo Essas operações Para voltar Da tranquilidade Para a nossa população Foram cumpridos 14 mandatos De busca e apreensão Até agora 13 presos E recuperados Algumas motos Roubadas Todos esses trabalhos Estão sendo feitos Pelas coordenadorias Que são Comando de Polícia Mediária E as seccionais É um trabalho De investigação Que vem sendo Feito constantemente Por todas as equipes E acaba culminando Na operação A operação Está prevista Para terminar Às 11 horas da manhã E os 15 presos Serão encaminhados Para a sede Da Delegacia Geral No Dom Pedro Na zona centro-oeste Da capital Eu volto com você Ao estúdio Coronel Bonadis Doutor Lázaro Ramos E o doutor Orlando Também É isso aí É isso que a comunidade É isso que Manaus É isso que o estado Do Amazonas precisa Esse tipo de operação Para ir e prender Também os marginais Luiz Muito feliz Isso me deixa feliz Isso realmente Me deixa feliz Então que continue Que esperamos Por mais operações Como essa São essas operações Que vão inibir De a droga Chegar no destino final Eu quero aqui ressaltar Que eu também passei Por uma barreira Dessa que foi montada Lá próximo de casa E parabenizei os policiais Pela atitude Pela operação Porque com certeza Vai ajudar A diminuir O índice De criminalidade E olha só 10h48 Eu quero agradecer A sua audiência Que está nos assistindo No canal 10.1 Da Em Tempo Você que nos acompanha Pelo Instagram Você que nos acompanha Pelo Facebook É muito importante A sua participação E olha só Para falar da operação Catraca A gente ouviu aí Um passageiro Que utiliza o transporte público Mas agora nós vamos falar De quem está dentro Trabalhando É isso mesmo Um motorista de ônibus Está no ar Alô meu amigo Muito bom dia Alô meu amigo Muito bom dia Bom dia Luiz Bom dia meu querido Tudo certo Tudo certo E aí meu amigo O que você tem Para falar para a gente Alô É o seguinte Luiz Eu sou motorista Da linha 213 Que faz o projeto Alô Do Augusto Montenegro Até asa Faz o seguinte Faz o seguinte Meu amigão Amigão Diminui aí a TV Diminui o volume da TV E fica só no telefone Para falar com a gente Que é muito importante Eu ouvi você Que está aí Todos os dias Transitando por dentro Dos ônibus É o motorista E vale muito A sua opinião Para a gente Então a partir de agora Desliga não Diminui o volume da sua TV E fala com a gente Pelo telefone Agora vamos lá Conta para a gente O que você quer falar Alô Tudo bem É então Como eu estava dizendo Eu sou motorista Da linha 213 E faz o trajeto Do Augusto Montenegro Até a Ceasa Então essa linha Ela é muito visada Para os assaltantes Viu Luiz Principalmente ali na área Aqui da Do Jabim Próximo ao Canaã Da Alphan E pegando já ali No Boca Lá no Noazinho Ali é horrível Nós passamos por Várias situações ali Que é constrangedor Sabe Eu já passei Por vários assaltos Em alguns maguinhos Aqui da cidade Então Para os passageiros Já é complicado E para nós Rodoviários É muito mais ainda Então a gente quer mesmo Apresentar os policiais Mesmo na rua Fazendo mesmo Essas operações Porque é muito importante Não só para nós Trabalhadores Como os passageiros Também Que estão Dentro dos nossos coletivos É meu amigo É muito complicado Então Muito obrigado Pela sua participação Meu amigo Amanhã Matéria completa Também da parte da noite Que o meu querido amigo Valdir Rocha Acompanhou Você vai ver aqui Na tela Da nossa TV e Tempo Olha só 213 É um ônibus Que realmente É muito assaltado Sabe por quê? Porque muitos amigos meus Que utilizam essa linha Já foram assaltados Durante o trajeto Que não é tão perto Meu amigo Do Monte Negro Até a Seasa É muito chão Parceiro É muito chão Ainda mais à noite Ainda mais à noite Porque naquela área ali Da Seasa Dificilmente tem uma iluminação Que dê para enxergar Tudo o que está acontecendo É nesse momento Entendeu? Que os ladrões É nesse momento Que os camaradas Que não querem trabalhar Chegam lá E cometem o assalto Tira o celular De um trabalhador Tira o celular ali De um estudante Tira ali às vezes O dinheiro De quem está trabalhando Entendeu? Então olha só gente Amanhã a gente vai dar Material completo Aqui Entendeu? Obrigado pela sua audiência 10h52 Nós vamos para uma outra notícia Um casal foi preso Suspeito de envolvimento Em uma tentativa de homicídio Em Iranduba No interior do estado A vítima Ex-companheira Da mulher O crime foi motivado Por ciúmes Meu amigo Ciúmes Ela voltou Ela levou um tiro na perna E ainda foi agredida A pauladas Camarada Mas conseguiu sobreviver Quem coloca isso Na mira aqui Traz aqui Ingrid Freire Salã De 21 anos E Marcos Fábio Pacheco De 18 Foram presos No último domingo O casal É suspeito De tentar matar A tiros e pauladas Uma jovem De 21 anos Em Iranduba Na região metropolitana De Manaus Segundo a polícia O motivo do crime Foi ciúmes Ele ficou com ciúmes Ele ficou com ciúme Da mulher dele E ela marcou Com a vítima A Thaís Que ela já havia Tido um relacionamento Amoroso E ele com ciúme Dessas mensagens Mandou ela marcar Um encontro com ela Lá no Graça Lopes Na praça Do município Onde há a boca de fumo Que eles Vendem drogas E chegando a vítima Lá seis da manhã Nesse local Foi surpreendida Peloquinho E mais dois compassas Ele efetuou um disparo Que pegou na perna Da vítima Tentou atirar na cabeça Mas o tiro A arma falhou E em seguida Eles começaram A dar paulada na vítima Ela só escapou Porque o comércio Já estava abrindo Naquela área Então eles correram O jovem respondia Por homicídio E já tinha várias passagens Pela polícia Ele desde quando Era ainda menor Ele já praticou homicídios Tentativas de homicídio Trafo de drogas Roubo e furto Então a prisão do Quinho Que é ligada ao FDN É uma prisão Muito importante Para o município de Iranduba Ele foi encaminhado Para o centro de detenção Provisória masculino Na BR-174 Já Ingrid Vai passar por uma audiência De custódia No fórum Enoque Reis Olha a minha cara Chicão Olha a minha cara Safado Pilantra Jezel para a imagem aqui Para a imagem aqui pra mim Para a imagem aqui pra mim Para a imagem aqui pra mim Esse aí É o famoso Amor bandido É o famoso Amor bandido Literalmente É o I love you Criminalist Papai Coloca aqui Meu amigo Jezel traz a imagem pra mim O Jezel tá com preguiça Jezel tá com preguiça O Jezel tá com preguiça varão Olha aqui Prisa a imagem do beijo A imagem do beijo A imagem do beijo Primeiro sorrisinho E agora aquele beijo Com cheirinho De coca Com cheirinho de maconha Aquele beijinho gostoso Rapaz Olha só a trilha sonora Meu amigo Olha só Esse amor bandido Que vai acabar com os dois presos Ai gatinho Vai rolar cinema Chicão aí? Não vai rolar cinema não Vai rolar aí Vai rolar outra coisa aí? Não Vai rolar um passeio Lá na praça Jefferson Pérez Valdir? Não É um amor verdadeiro Um amor verdadeiro Eu acho que São poucas imagens Nós vamos ver Dessa forma aí Algemado Algemado aqui Como é que tem uma algema aí Luiz? Tem uma algema aí? O diretor tá dizendo Que eu não posso ficar de costas Pra mais Eu tenho que dar Tem que colocar Cara Vem pra cá Valdir Vem pra cá Vamos comentar aqui Vamos comentar aqui É Eu não entendo Agora infelizmente Não posso deixar passar despercebido Não posso deixar passar despercebido Não Tira um pouquinho aí Eu queria Voltar lá Com a Chega de beijo Chega de beijo Eu queria Chega de beijo Eu queria voltar Eu queria Eu queria Eu queria voltar com a imagem Da delegada Infelizmente Vagabundo Faz parte De uma facção Eu vou citar o nome Que ela citou também Posso diretor? Nome da facção? Não posso Não posso Não posso Não posso Vou dar ibope Eu tô dizendo que eu vou dar ibope Mas infelizmente Tem envolvimento Com tráfico de drogas Jovens A gente tá tirando brincadeira A gente tá falando do amor Mas infelizmente Por trás disso aqui Tem pai Tem mãe Tem avô Que está sofrendo Luiz É lamentável Claro Tinha que ter uma comédia Pra gente dar uma risada Tinha que ter uma comédia Não tem Né Luiz Fazer o que? Quero continuar E continue Olha só Deixa eu falar uma coisa pra vocês Não foi só isso ainda não Ei Valdir Tem mais coisa também Lá na terra do Boi Bumbá Tá deu de souza Na tela da ilha Na ilha Na ilha Na ilha Bom dia Luiz Bom dia Valdir Bom dia parintinenses Que moram na capital do estado Que estão acompanhando As notícias da ilha Tupi na Barana Assalto A mão armada No centro da cidade de Parintins Como está a criminalidade No interior do estado Há poucos minutos Esta loja De aparelhos celulares E de acessórios Foi assaltada Por dois homens Nós vamos conversar Com uma testemunha Ela não vai se identificar Ela assistiu Ela viu Todo o assalto Ela vai conversar conosco Mas nós não vamos poder mostrar nada Porque é claro A pessoa teme A reação Dos criminosos A reação Da bandidagem Vamos conversar com essa moça Que viu toda essa situação aqui O que é que você viu querida? Eu deparei com duas pessoas Em frente à loja Que ganhou uma moto estacionada Um ficou em cima da moto Ficou a moto ligada E o outro entrou Aí eu prestei atenção Disse alguma coisa Está acontecendo de errado Eu fiz alarme Para a minha amiga Da frente da outra loja Só que ela não percebeu Aí quando eu vi Um entrou Ficou lá dentro E o outro voltou Para pegar uma sacola Dentro do baú da moto Aí quando eu percebi Que era Eu saí gritando Pedindo socorro Porque era assalto E foi que na hora Que eles saíram E foram sentido Catedral Sentido centro Sentido centro Catedral Eles agrediram alguém Aí dentro? Agrediram o funcionário Raifrã Eles agrediram Bateram na cabeça dele Estavam armados com a revolta Todos os dois estão armados Com arma de fogo Arma de fogo Está aí portanto O depoimento Da pessoa que assistiu Todo o assalto Uma situação realmente Que preocupa a gente A polícia já está investigando A polícia militar Já está em campo Tentando é claro Levantar pistas Que levem A esses dois assaltantes Veja como está Como eu disse É a criminalidade Crescendo no interior do estado Volto com vocês Aí no estúdio Muito obrigado Tadeu de Souza A gente não vai comentar não Valdir Porque tem outra matéria Aqui também De um bandido esperto Ele foi Vender uma arma Foi isso? Perceberam? Foi Foi vender uma arma E aí O que aconteceu? O cara estava ali Pronto para vender a arma Mas a polícia chegou antes Traz ele na tela aqui Que eu quero falar sobre isso aqui A prisão de Jean Márcio Cardenes De Souza De 41 anos Foi na rua 18 No conjunto Águas Claras Zona Norte de Manaus A gente recebeu denúncia Viu o WhatsApp De que no Águas Claras No bairro Águas Claras Haveria um indivíduo Transitando com a MT Bróis Uma moto Bróis Laranja Armada E a gente em Atucotino Deslocou até o local Efetou a prisão do mesmo Com a arma de fogo referida Com suspeitos Policiais encontraram este Revolver calibre 38 Com numeração suprimida E três munições intactas Ao ser questionado pelos militares O que ele faria com a arma Jean Márcio informou Que pretendia vendê-la Ele já tinha duas passagens Da justiça Por tráfico de drogas O homem foi autuado Por porte legal De arma de fogo De uso restrito E vai ficar à disposição Da justiça Olha eu fico pensando Como é que uma arma Dessa enferrujada Uma arma velha Como é que eles querem vender Ia vender claro Pra quem tava querendo Cometer assalto Aqui em Manaus Esse é o destino Infelizmente De armas como essa E de pessoas como essa Vai ficar à disposição Da justiça Tomara que prenda Tomara que vá pra cadeia Porque um camarada Como esse aqui Quer trabalhar não Quer trabalhar não Não quer acordar cedo Pra ir pro distrito Não quer acordar cedo Pra ir buscar emprego não Ele quer acordar de madrugada Pra cometer assalto Aqui na nossa capital Valdir Isso que eu acabei de falar O cara tá armado Mas se ele encontra Põe a cara dele aqui pra mim Põe a cara dele na tela É um santinho É um santinho Mas se ele te pega Cidadão Na rua Com essa arma dele aí Por mais que esteja enferrujado Mas tinha três munições Intactas Intactas Se ele te pega Ele não estaria com essa Mesma fisionomia não Agora ele era pra ter reagido Quando os meninos carinhosos Os ursinhos mantos Da Rocan chegaram Ele era pra ter reagido Porque o pessoal da Rocan São muito assim Adestrados Eles são muito É Como é que eu posso Como é que eu posso dizer É carinhosos Carinhosos Eles já tem a fama De ser os ursinhos Carinhosos Da polícia militar Então Por que tu não reagiu Queria mostrar ele Deitado Não era em pé Era deitado Fantasial de quebra-mola Fantasial de quebra-mola Exatamente Deitadinho lá Com aquele saco por cima Esse marginal A cara dele de santo É só aqui É só aqui Quando ele está usando Da arma dele Pra cometer os crimes É Ele é o cara Ele é o O Hulk Infelizmente Luiz Agora vai responder Por esse crime Posto de arma Com certeza vai ser preso Vai ser preso Espero que seja preso Que não passe pela audiência De soltódia E vai embora de novo Porque A juíza pode entender Que ele não pode Ser incluso junto Lá com os marginais Perigoso Porque ele é um menino Que está começando Apesar do que A polícia já conhece ele O pessoal da Rocam Já conhece muito bem ele Ele já tem uma passagem Já tem uma Já visitou Já estou visitando A delegacia É um histórico Instagram O que o meu diretor Está falando agora Diretor Traz para mim Olha só Para quem ligou Quem participou do programa Instagram Facebook Tem alguém para mandar um abraço especial Diretor no Facebook Quem? Na hora do Santo Teovina Um grande beijo para você Minha querida Pode mandar um beijo Pode mandar um beijo Aquele beijinho Aquele beijinho lá Para a Edneia Que também está no Santo Teovina Vou mandar para a mão direita A mão esquerda Mão direita Ae Aparou Então pronto Rosana Luana Cristine Do Armando Mendes Vou aproveitar e mandar para a minha tia A Márcia vai querer beijo A Márcia vai querer beijo também Ela está esperando o teu sorriso Manda 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 Não, corto Rapaz Já viu o tamanho do marido dela? Rapaz, o homem é grande Corta para mim aqui Márcia Aproveitando aqui para finalizar o programa Aproveitando aqui para finalizar o programa Bata Já quero deixar assim Ó, quem? Mauro Júnior Mandando aqui um abraço Mauro Júnior Do Canaranas Mery e Jorge Todo mundo do Canaranas Audiência completa Lá na Zona Norte de Manaus Vai Márcia Valdir Oi Luiz Tudo bom Luiz? Estou ouvindo Valdir, tu não pode mandar beijo para mim Porque tem uma 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 Duda Diz que pegou a mãe Falou Quem é essa Que está mandando beijo Para a minha mãe? Pode falar Pode falar isso não Olha Não manda beijo Duda Amiga Não estou na mira É amiga Tá Duda Um grande beijo Um grande abraço Márcia Bom trabalho Outro dia a gente explica Quem é a Duda Valdir Tchau Tchau Manda beijo para a Duda também Duda Beijo Um beijo para vocês meninas Até amanhã Tchau